Eu jurava que tu tinha destruído a dele Não, o zoeira quase te matou Não sei, tu sabe disso Só que eu sou um pouquinho Pô, ele destruiu o teu chão Tu ficou só por causa da tua escada, velho Se não fosse tua escada, tu te amou Ah, então foi por isso que o cara me matou rápido pra caralho Ele morreu assim por uma puta merda, vagabes Não tem ninguém aqui, velho Eu acho Mas então foi por isso que eu morri rápido, velho Morri por causa do zoeira, velho Não, velho, você não morreu por minha causa Não, mas o cara... Tem escada rapidão Eu caí numa casa Eu caí aqui no armazém Ah, vagabes Ah, é tu que tá aqui, mano Nossa, eu tô com uns 5 pump aqui, já Ah, é foco, trono, velho Tô com dois escudão já Ó, tem um em quatro, velho Tem o que? Nossa, muito meu, pet Que? Ah, aqui bugou o baú Enferrado Nossa, eu rotei muito, velho Ó, pet, quer escudinho? Que pet, que? Que? Tem uma minigun aqui também, pra quem quiser Escudinho Eu tô indo na casa de tijolos Trolley Eu vou aqui no hambúrguer Eu não vi ninguém caindo pra cá Não, pior que ninguém caiu Pior que ninguém caiu Mano, que ridículo, velho Aqui não tinha nada Aqui no hambúrguer, cara É, pessoal E eu, e eu To the towers, né, velho Tô falando Não, 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 não Isso aqui foi demais Ué, escarlight, velho Não tinha nem um baú aqui, não Escarlight roxa e uma doze azul, velho Tamo bem difícil Nem ferrado, pet Nem ferrado Figuro pra ti Não, estou vendo aqui O que que tem? É que pra lá não tem nada, né Ah, geralmente tem, velho Ainda tá na safe Só pra melhorar tudo Nossa, a quadra de futebol É muito minha, né, velho É muito minha, velho O Vagabes ia subir o morro Eu falei quadra de futebol Ele deu um 180, velho Não, é muito minha, velho Pra vocês verem noção Como é o clã, né, velho A minha filha da puta Ele tá indo pro seco, velho Claro que eu tô indo, velho Eu diria que só não deu 180 Porque eu já tava aqui na casa, velho O cara é muito arrombado Não, eu ia subir no morro Pra pegar a visão, pet O cara, tu tava seguindo o morro, seu verbo Sim, pra pegar a visão, né Mas aí... É, claro Mas é certo Ó, pior que não vieram aqui não, mano Meu amigo Vamos deixar o campo de futebol CGL Rifre de caça, velho Outra M4 verde, velho Alguém tem uma K verde ou uma K Ou azul, sei lá Hum... Eu deixei uma K verde lá em... Lá em Grisgrove Aí demorou Aí, aí demorei Nossa, cheiro Ó, tem uma 12 tática azul aqui Alguém quer? Eu já tenho Tô de boa Tô de boa Ah, eu sou muito boçal, né, velho Uhum Tenho que concordar Calma Que que é boçal, velho É boçal Ó, os caras aqui na nossa frente, velho Vou pra sniper Ó, tem uns negos aqui em 75 Vocês estão matando aí? Olha aí a Tentática azul Escudão também Estão se rilando Calma, Zé Calma, Zé Tô um pouquinho longe Não, tô do seu lado, velho Esse animal Calma, ó, Batman Pegar sniper e escudão Calma, tô indo Ah, eu vi, eu vi Ó, o cara morreu na hora Ah, o cara tá sozinho Onde tá a sniper A sniper tá lá dentro Nossa, ué Ah, ali no... Não sei da onde, velho Aqui, aqui, aqui Não é frente Nossa, frente Não, é na direita Meu amigo É, no... Ah, é a costa, mano Aqui embaixo, caralho Ah, é ali no... Ah, eu tô morto Onde tá, onde tá, onde tá Tá aqui embaixo de mim, o cara Eu vi Toma Não, eu tô noção Nice O cara tinha chug-jag Tá aqui no posto, no posto, na sua frente No posto? Ah, não, não, não Me ajuda, me ajuda, me ajuda Ele vai me matar Tô morto Tô morto, tiro de sniper Tá morto Boa Não, mas ele tá morto Nossa Boa Ah, tem chug-jag ali Sim, sim, tem chug-jag aqui Tem uma... Tem uma... Sim, sim Doze tática verde, azul Ah, poxa Calma aí, eu vou... Tem uma medkit aqui, se alguém quiser me pegar Consigo, consigo Consigo pegar Medkit e escudão Dropei aqui pra... Pra ti Nossa, mano Os caras me comeram ali, velho Vou pagar Ah, ele já tem um... Tem um escudão pra quem quiser Tem um lança-granado aqui Alguém quer? Ah, eu tenho escudão e bandagem pra quem quiser Só pra avisar, tá? Nossa... Escudão? Então carrega o outro aqui também, Zé Tá bom Acertei um tiro de sniper O cara não morreu Fiquei mó triste Nossa, mano Os caras me imitam Os caras me imitam, tá ligado Tá ligado Tá aqui, pagode Tá ligado que tem nego Mas pra nossa frente Ah, tá Ó Ó É de cima Vem, pagode Vem que tu consegue Cadê isso que tu deu Que cê falou pra eu carregar, Pet Eu tropei lá atrás Ali pra ti, velho Passa na frente Aqui, tá aqui, ó Peguei, peguei aqui Pô, tem match hit aqui Alguém... Tem dois match hit Ah, eu tô carregando Eu consigo pegar Eu não consigo mais Tem outros que eu dei Eu não consigo carregar Eu consigo, consigo Tô com um... Aqui, Pet Tem espaço vazio Ó, deu uma treta Acabulosa Que curiosidade Sim, eu falei, velho Foi essa treta que eu tava falando De todo mundo quase morrer Tá, vamos pra cidade Ó, os caras não pegaram um baú aqui Quer ver? Os negros foram tudo pra 195 Os caras não vão pegar o baú aqui Tem mesmo Ah, pegaram Vai pegar Geralmente eles esquecem o baú aqui Tá, já vamos atravessar a cidade aqui Beleza Quero tomar tiro de todos os lados Ali, ali Doutor logo da rua Um Aonde, onde? N Não vi N Aqui na minha... Atrás do prédio Tô vendo, tô vendo, tô vendo Direita, direita Eu vi, eu vi Não, não, pera, pera Deve ter mais Eu tô longe Tem um cara... Só tinha um Os dois tão na esquerda Os dois tão na esquerda Três Ah, tem mais um Sim, eu vi Dois na esquerda Eles não dão a volta no... O cara me viu O cara me viu O cara me viu Eles viram Sim, eu vi Tomou um tiro Dois de tiro Tem em cima do morro Ah, em cima do... Em cima do morro, é Em cima do morro Fodeu Eu vou subir no morro É em cima do morro já Sim, sim, eu sei Eu vou subir no morro Nossa Fodeu Matei Matei o do morro Cuidado, Pagote É negro pra cá Tem ali na rua Ai Nego aqui Matei Tem outro Lá no prédio É no prédio No prédio Boa, Pagote É no prédio Ali de N.O Cuidado, Pagote Que eu tô à esquerda Tem o cara que eu matei, mano Aqui Sim, sim, acerta Ah, alguém tem Mate Kit? Eu tenho Tem, tem Atrás de ele Tem atrás O Mate Kit Ele ia no chão É, tem Mate Kit Trás de mim? É, tinha um atrás Mas já era Mate Kit Mas se eu quiser pegar Aqui é Mate Kit Entendeu? O Zerro, tu falou que o cara Tava aqui no Caminhão de sorvete Eu tava no caminhão de sorvete Eu tinha visto Ué Tá aqui, tá aqui O cara tá aqui Cheguei Meu Deus Tulei Tem mais? Não Alguém tem Mate Kit Escudão? Ó Eu tenho um escudo aqui O Mate Kit eu tenho aqui Eu tenho um Mate Kit aqui, é Eu tenho dois escudão Eu dou um escudão pra você E um pra mim Não, beleza Tá bom já Tá bom já Pagate, relax Eu vou dropar aqui Bandage Me dropa o Mate Kit, Pagate Eu tenho espaço pra um Eu tô com três Tá bom Então dá pro Vagabes Ou ele já tá usando? Tô usando já Tinha no chão Tinha o patch do Dorf Tô de boa Quê? Meu Deus do céu Quê? Vai então, Zera Quê? Minha otário Como assim? Ué Estranho Estranho Amigo Alguém tem montão de bazuca? Eu tenho Eu tenho oito Tô usando Oi, não tenho nada de material Não sei vocês Tô com noventa e três Tu quer? Vou pegar um pouco de madeira aqui dentro, né? Que eu necessito Oh, os caras fazendo skybase em S Em S? Vamo lá destruir, vamo lá destruir Pagode, S Eu nem tô vendo Ah, deixa os caras Deixa os caras vim Deixa a save fechar Pega as coisas rápido Eles tão olhando você Ah, destruíram Mataram Opa, material aqui Pior que mataram mesmo Mataram tudo Eles tão vindo da cidade Nossa, eu tô com muita armadilha, velho Eu tô com um Tô com cinco Só cuidado morro aí, mano Esse morro aí também tá na save Essa armadilha aqui é sua, patch? Sim Essa armadilha tem só Não, essa Vem cá Ah, nesse prédio Na porta de cá Eu fiquei com o que eu botei uma Mano, eu botei uma armadilha aqui Eu botei uma armadilha num prédio que o patch não botou Cuidado, gente Tá certo, tá certo Botou uma armadilha aqui, hein Eu vou guardar pra usar a armadilha com vocês Ih, ó, amigo Nesse prédio aqui ninguém entra Tem em cima do morro Ah, isso é um fato, né? Eu já vi Eles tão cravado em mim Eles tão em vantagem, patch Cuidado Não, eu não tô dando, cara Os caras devem estar muito puto que eu não tô dando a cara, velho Tem o cara aqui Ah não, é o patch Um tá morto, um tá morto, um tá morto, um tá morto, um tá morto deles do morro Patch, tem um escudão aqui embaixo Você viu, né? Sim Tem um drop aqui, mano, acho que é o PS Oh, que eles tão patch Oh, tão indo aqui, tão indo aqui de jump Oh, tomou Tomou armadilha É aqui, o cara tomou armadilha aqui Aqui Foi Cuidado contra os morros Tô caindo em mim aqui Tem um Boa Mataram Os do morro são noob, gurizada Tem dois que caíram aqui Beleza, já era, já Oh, os do morro são tri noob Os do morro? Eles tão no morro lá aqui, o morro de SW Eles tomaram o tiro, cada um tomou um tiro de sniper e o vazou Beleza Ah, os palestres tão aí embaixo Mas acho que eles tão no morro, mano, atrás do morro ainda é safe, velho Sim, eu acho, eu acertei um tiro de sniper, né, eles no morro, dois, tinham no morro Sim Eles tão, acho que atrás do morro Tem um drop aqui na cabeça Ah, mano, quer saber, velho, eu vou destruir todas as árvores Tô com 60 munição de vazou Pera aí, velho Eu vou conseguir fazer isso Os caras vão ter que vir Fica olhando, fica olhando Lá, lá no fundo, lá no fundo Correndo lá Tomou HS da frente De trás, tomou tiro Beleza Oh, cuidado que tem mais um aí Matei Tem só mais um, só tem mais um Ele tá lá, ele tá lá Ai, caraca, eu não sou na frente Ele tá lá Eu vou pular nele Ah, mano, o F3 é todo abugado Foi, 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 vocês que pularam de... Sim, sim, fui eu Não Não, sonha Não 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 Ah!